Olá, estamos no nosso programa Espiritismo e Administração, o modelo de gestão servidora. Tem como objetivo conversarmos sobre os aspectos de administração à luz da doutrina espírita. Estamos no nosso módulo 2, Desenvolvimento Espiritual das Organizações e na nossa última aula, a quarta aula deste módulo, Orientações Espirituais. Então a ideia é que a gente entenda um pouquinho o papel do orientador, diferente do que a gente conhece como liderança. Mas antes, gostaria de convidá-lo, convidá-la a reflexões iniciais para que a gente possa fazer um trabalho orientado pela espiritualidade maior. Jesus amigo, agradecemos a oportunidade do trabalho, que nós possamos ser cada vez mais fiéis aos seus princípios em tudo o que nós fazemos em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, nós trabalhamos a ideia de hoje com três ideias para a gente poder entender um pouquinho o que seria efetivamente essa questão da orientação das equipes. Então o primeiro bloco é a contextualização, para a gente entender como surgiu essa ideia, o que a gente precisa considerar em termos de liderança e orientação. O segundo bloco é a organização dos orientadores e o terceiro bloco, princípios superiores. Bacana? Então vamos começar. Contextualização. Eu coloquei aqui o respeito à liderança situacional, que é um conceito bastante difundido da Universidade de Ohio, que foi desenvolvida por pesquisadores e isso tem sido bastante utilizado. E justamente nesta época de transição, é um modelo que se relaciona com tarefas, com os indivíduos, a maturidade dos indivíduos e a emergência do cumprimento dos objetivos. Então assim, eu não vou me aprofundar nessa questão, eu só optei em citar a liderança situacional e o respeito devido a essa ferramenta de liderança, para a gente saber assim, existe uma ferramenta muito boa que acontece, que se utiliza aí no mercado corporativo, mas o nosso objetivo é a gente dar um foco um pouquinho diferente, que é a orientação, que pelo que a gente pesquisou um pouco, ela tem uma profundidade um pouquinho maior do que propriamente a liderança que nós tanto conhecemos. Tudo bem? Então se nós formos lá no livro Nosso Lar, aonde a gente localiza que existe uma função chamada orientador. Está lá no capítulo 8 do Nosso Lar. Lízias diz o seguinte, orientadores, operários e outros serviçais da missão residem aqui, no caso, no Ministério do Auxílio. Então aqui nesse primeiro momento, a gente já começa a identificar que existe uma função chamada orientador. Se nós compararmos com a questão da liderança que todos nós no mundo corporativo estudamos, tem cursos específicos, MBAs aqui no Brasil e fora do Brasil, a gente pegar as principais escolas de negócio, vão tratar dessa questão do líder servidor, daquele que está a servir a equipe. Tudo isso é bastante importante e a gente entender que estamos construindo, pavimentando um caminho de humanização do trabalho. Mas é lógico que em função do ambiente que a gente vive, isso muitas vezes não é plenamente vivido em alguns setores de negócio, justamente por conta de como as coisas ainda estão organizadas. Mas não quer dizer, como eu disse no início, que a gente não valorize todo esse trabalho que está aí no mercado. O foco de localizar essa função de orientador é justamente a gente entender um pouquinho para onde nós estamos caminhando com a liderança propriamente dita. Legal? Vamos então acompanhar a Lízias dentro dessa perspectiva. Lá, ainda no capítulo 8, ele diz, Nos trabalhos administrativos, utiliza ele a colaboração de 3 mil funcionários. Entretanto, é ele o trabalhador mais infatigável e mais fiel que todos nós reunidos. Então nós vemos aqui que o orientador, no plano espiritual, ele tem um nível de comprometimento muito diferente do que nós vimos no nosso dia a dia. Ah, Luciano, mas isso é muito comum. Isso também se discute hoje no plano corporativo, porque se solicita justamente que os líderes se empenhem o máximo, mais do que a equipe, para poder fazer as coisas acontecerem. Só que nós sabemos que os interesses ainda são um pouquinho, precisam amadurecer um pouquinho mais nesse sentido de contribuição para o desenvolvimento moral e intelectual das pessoas. Embora a gente saiba que se pregue isso também no mundo corporativo, a gente sabe que em muitos setores de negócio isso não acontece, por conta ainda do nosso momento evolutivo. Nós chegaremos lá. Então a ideia é a gente entender que, no plano espiritual, o comprometimento, a dedicação do orientador, ela é, como o próprio Lízias disse, superior à reunião de todos os 3 mil colaboradores. Então isso é um ponto de atenção que a gente precisa verificar. Um outro aspecto importante dentro desse contexto é que a gente compreenda qual é o papel efetivo do orientador frente àquelas pessoas que trabalham com ele. Toda a organização no plano espiritual, no caso, na colônia Nosso Lar, é feita por orientadores que têm as suas responsabilidades muito bem definidas. Mas para a gente verificar o detalhe disso, nós estaremos assistindo o nosso próximo bloco. A TV Mundo Maior trabalha para levar luz até a sua casa, mas sabemos que podemos fazer muito mais e melhor. Nós queremos ser referência mundial na implantação do tão sonhado mundo de regeneração. Para isso, nós precisamos saber onde você está, de que maneira você acompanha a nossa programação, que programas que você mais gosta de assistir. Participe pelo site no www.tvmundomaior.com.br barra pesquisa. A sua participação também pode se dar pelo telefone, ligando segunda a sexta-feira em horário comercial para 2304 9022. Participe. Com você, nós podemos levar Jesus a cada vez mais pessoas, transformando esse em um lugar melhor. Você merece isso. Aqueles que você ama, o mundo merece isso. Não é mesmo? O que você ama, o mundo merece isso.